Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Após ser aprovado no curso de Medicina de uma determinada universidade, Arthur será presenteado por seu pai com um carro novo. No dia da escolha do presente, Arthur deverá considerar as seguintes características. Primeira, o carro pode ser Gol, Onix ou Celta. Segunda, a cor do carro pode ser preta, cinza, azul ou vermelha. Terceira, o motor do carro pode ser 1.0 ou 1.4. Levando em consideração essas características, de quantas formas diferentes Arthur poderá escolher seu carro? Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! Neste problema, nós podemos aplicar o princípio fundamental da contagem. Como assim, professor? Observe que o carro pode ser Gol, Onix ou Celta. Isso significa que existem três possibilidades para a escolha do modelo do carro. Agora, uma vez que seja escolhido o modelo do carro, para a cor do carro temos essas opções aqui. A cor pode ser preta, cinza, azul ou vermelha. Então, temos quatro opções de cor. Uma vez que seja escolhido o modelo do carro, uma vez que seja escolhida a sua cor, ainda temos duas opções para o motor do carro. O motor do carro pode ser 1.0 ou 1.4. Então, temos duas opções para o motor. O que a questão pede? Levando em consideração essas características, de quantas formas diferentes Arthur poderá escolher seu carro. Para determinar de quantas formas diferentes o Arthur poderá escolher seu carro, basta multiplicar. 3 vezes 4 dá 12 e 12 vezes 2 dá 24. Então, Arthur pode escolher seu carro de 24 maneiras diferentes. E o item correto é o item E. Neste problema, aplicamos o princípio fundamental da contagem. Haviam três possibilidades para a escolha do modelo do carro. Uma vez que fosse escolhido o modelo do carro, haviam quatro possibilidades de escolha para a cor do carro. Uma vez que já tivesse sido escolhido o modelo e a cor do carro, haviam ainda duas possibilidades para a escolha do motor do carro. Dessa maneira, multiplicando 3 vezes 4 vezes 2, encontramos 24. Ou seja, existem 24 formas diferentes do Arthur escolher o seu carro. E, portanto, o item correto é o item E. Se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser treinar mais um pouco, eu vou deixar aqui uma questão que você também pode resolver com o uso do princípio fundamental da contagem. Acompanhe o enunciado. Newton possui nove livros distintos, sendo quatro de geometria, dois de álgebra e três de análise. O número de maneiras pelas quais Newton pode arrumar esses livros em uma estante, de forma que os livros de mesmo assunto permaneçam juntos é... Aí você tem os itens. Muito bem. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!